Gosta da área da saúde, do movimento e da tecnologia? Já pensou em fazer fisioterapia? As inscrições para o vestibular estão abertas. Vem para a Fevale! O curso de fisioterapia da Universidade Fevale oferece o que é de mais moderno na área da reabilitação, possibilitando com que o aluno vivencie, desde o início do curso, atividades teórico-práticas relacionadas às mais diferentes áreas de atuação do fisioterapeuta, alinhando infraestrutura de ponta, um corpo docente experiente e métodos ativos de ensino, a instituição possibilita a formação de profissionais com perfil inovador e generalista com sólida formação técnico-científica na área da reabilitação.